Muitas vezes a Caratinga. E me aguardo em outras cidades aí do Leste Mineiro, porque estamos sendo agendados para muitas cidades. Gente, o Circuito da Mata Atlântica de Minas, você sabe que a cidade é dividida em circuitos. Olhem que beleza de circuito. Nós temos agora já inserida no contexto também a cidade de Timóteo. Então é Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, a Sucena, Santana do Paraíso. Nós temos a São Domingos do Prata. Olhem bem, são cidades lindas, onde você vê aquele aconchego da cidade interiorina com festas maravilhosas, com cachoeiras, com praças lindíssimas, com lugares aconchegantes para a gente estar podendo fazer um turismo de alto nível e sem gastar muito, porque é no Leste, né, gente? Fazendas Antigas. Eu acho que é hora de você repensar as suas férias de julho, até porque que ao invés de ir lá para outras cidades de São Paulo, curtir frio, Espírito Santo, ótimo, vai em outra época. Agora é hora, é a hora e a vez do Leste Mineiro. Olhem essas cachoeiras. Você vai perder isso por um preço tão bom, ao invés de estar aí correndo estrada. Então, o Marcinei, do Circuito da Mata Atlântica de Minas, ele... Aí, olha que beleza. Ele pede a vocês que prestem atenção ao Leste de Minas, viu, gente? Isso, aquele abraço a todas as cidades do Circuito da Mata Atlântica de Minas. Valadares está inserida no Circuito da... Valadares está inserida no Circuito da... da Mata Atlântica de Minas, viu, gente? Da Mata Atlântica de Minas.